Último passeio de barco aqui em Alcântara, antes de voltar para São Luís, em direção aos Lençóis Maranhenses. E eu estou indo agora para a Praia do Livramento, e um lugar paradisíaco também. E aqui a gente está fazendo o último passeio de barco, e tem um peixe muito interessante que eu não conhecia, um peixe de quatro olhos, dois olhos, ficam para fora da água, e ele nada pela superfície. É muito interessante. Olha a prancha de garrafa pet do nosso amigo, hein? Ótima ideia, hein? Mandou bem. E só fica relaxando aí, então. Só relaxando, só na manha. Um abraço para a galera de Curitiba. Galera de Curitiba, um abraço aí, o maço de Alcântara. Aê, guri! Abraço! Valeu! Acabei de chegar aqui, na ilha do Livramento, e pedi uma água de coco, e a senhora que trabalha aqui, que é a única pessoa moradora da ilha, foi pegar na árvore água de coco para mim. Aqui que ela mora, aqui que ela trabalha. É a única casa da ilha, não é? Não, a irmã dela foi. A irmã dela tem outra casa do outro lado da ilha. Ah, entendi. São as duas únicas casas da ilha, então. Show! E ela perguntou para mim se eu topava tomar direto da árvore, porque não estava gelado. Aí ela falou que tinha refrigerante gelado. Falei que eu preferia água de coco, temperatura ambiente. Vamos ver se é docinho. Queria ficar aqui mais tempo. Isso aqui é show. Estou emocionado, galera. Acabei de conhecer a tia mocinha da ilha aqui do Livramento. E, meu Deus, foi um presente de Deus o encontro com ela. Foi muito emocionante. Ela pretende fazer um livro sobre as toadas, os cantos dos negros africanos que vieram para cá. Na época da escravidão, ela tem 62 anos, então ela já está aqui uma geração... uma geração grande o suficiente para ter aprendido muito sobre esses cantos, essas toadas. E não foi fácil se despedir dessa senhora. Poxa! Nossa Senhora! Meu coração está aqui, está apertado. E agora eu vou, então, comer na casa de uma... como eu disse, uma outra senhora que me ofereceu. Eu também podia ter comido junto com... com essa senhora, tia mocinha, aqui da ilha. E... eu tive que... que ir embora porque eu já tinha me comprometido. e, nossa, vontade de ajudar um ser lindo desse, fazer um livro tão rico culturalmente. Meu Deus do céu! Vaja coração! Né, Luciano? Deixa! Essa aqui é a Mariazinha querida que me convidou para comer essa refeição deliciosa aqui em Alcântara. Muito obrigado! Tchau! Minha mãe! Fica de você Fica pensando em ele Em vez de você Fica chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele 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 Não liga pra ele Não liga pra ele